Pessoal, vamos falar sobre o caso do Mark Zuckerberg, que foi no Joe Rogan e confessou que, olha só, o Facebook diminuiu o alcance daquela história do Hunter Biden na eleição a pedido do FBI, hein? Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Onça Vegana, Billy Viana e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que aconteceu? O Mark Zuckerberg foi recentemente lá no Joe Rogan, aquele podcast muito famoso lá nos Estados Unidos e coisa e tal. Não vou tocar aqui para não dar problema de copyright, mas é isso aí, o Joe Rogan falando aqui, o Mark Zuckerberg respondendo e coisa e tal, aquele papo de sempre. Programa muito longo. Em determinado momento surgiu o assunto do laptop do Hunter Biden, né? Para quem não lembra dessa história, lá nos Estados Unidos, durante a eleição de 2020, a eleição que ele acabou elegendo o Joe Biden como presidente americano, um pouco antes disso, em outubro, surgiu a história do notebook ou do laptop do Hunter Biden, filho do Joe Biden, né? O Hunter Biden teria deixado o laptop para consertar numa lojinha lá em Delaware, o dono da loja consertou o notebook dele e ligou para o Hunter Biden para passar lá e pegar e o Hunter Biden nunca pegou. E como é padrão nesse tipo de coisa, como o cara gastou dinheiro para consertar e a pessoa não foi lá pegar e não foi pagar o conserto e coisa e tal, depois de um tempo ele tem o direito de vender esse negócio. Aliás, não sei se vocês sabem, mas na lei brasileira também tem essa previsão, tá? Se você deixa o seu celular para consertar numa loja e você não vai pegar lá em 30 dias, o dono da loja pode vender o seu celular para ressarcir o que ele gastou para consertar o celular, né? Então, o dono lá da lojinha falou, pô, vou vender então esse negócio, só que ele ficou receoso porque quando o cara foi pegar lá, ele foi com segurança e coisa e tal, quando foi deixar o laptop, então ele ficou com receio de ser alguém importante. Então, o que ele fez? Ele chamou o FBI para pegar o notebook de lá. Ou seja, ele ia ficar no prejuízo, mas ia entregar o notebook para alguém. E, por garantia, ele fez uma cópia do HD do notebook antes de entregar para o FBI. O FBI foi lá na loja dele, pegou o notebook com ele, o original, e ele tinha essa cópia que acabou sendo revelada há um mês da eleição. Lá nos Estados Unidos eles têm esse costume mesmo, a chamada surpresa de outubro, a eleição lá em novembro, esse ano vai ser de novo. Outubro é o mês que aparece alguma surpresa que acaba influenciando na eleição e coisa e tal. E os republicanos jogaram justamente essa história do notebook do Hunter Biden, que era uma história enorme, né? Saiu no Washington Post, saiu em alguns jornais de mídia principal, mas aí, meu amigo, houve uma abafa nessa história impressionante. O pessoal do Twitter não permitia que você compartilhasse link da história do Washington Post, que é um jornal conhecido, não é link para site na internet que ninguém conhece, não, link para um jornal conhecido não podia ser compartilhado, segundo o Twitter, porque isso feria a política contra assédio e não sei o que lá, porque seria uma violação de privacidade, sendo que, olha só, na verdade tinha um escândalo ali, né? Havia um material que tinha ali em termos de e-mails e coisa e tal, era um escândalo, e já estava público dado o Washington Post, né? E o Facebook também, o Mark Zuckerberg confessou aqui que também limitou o acesso. A grande novidade, mas isso tudo a gente já sabia, a gente já sabia que o Twitter tinha feito o que só pode ser chamado de interferência eleitoral. O pessoal, acho muito engraçado isso, né? Que existe toda uma história, uma fábula dos democratas lá nos Estados Unidos de que houve interferência russa nas eleições de 2016. Ninguém consegue apontar o que foi exatamente o que os russos fizeram. Ah, teve o caso da Cambridge Analytica, teve alguns impulsionamentos feitos por agentes russos, é verdade, isso tudo aconteceu, mas isso ser capaz de mudar uma eleição, a gente vê agora com essa questão da guerra da Ucrânia, o quanto que os russos estão tentando passar desinformação, e agora eles estão com muito mais interesse em passar desinformação do que teriam em 2016, e não conseguem fazer valer essa narrativa deles. Em alguns lugares, tem alguns grupos que realmente compram isso daí, mas é uma minoria da minoria. Se você pegar o grosso da opinião pública brasileira, por exemplo, a maior parte do pessoal entende o que está acontecendo, que a Ucrânia foi invadida pela Rússia, então a Rússia está errada nessa história. Não tem o que dizer, não tem nenhuma justificativa, não tem nada que você possa dizer para redimir o Putin, ele está errado nessa história. E olha que nesse momento os russos estão usando tudo o que eles podem para tentar fazer essa tal interferência na opinião pública e não conseguem. Se não conseguem agora usando tudo o que eles podem, você acha que eles conseguiriam alguma coisa em 2016? Isso é fábula. Na verdade, o que os russos fizeram, muito mais do que isso, foi justamente plantar essa sementinha de dúvida, de discórdia na política americana, que agora ficam os democratas dizendo que o Trump é ligado ao Putin, só foi eleito por causa do Putin e coisa e tal. Ou seja, isso é que é desinformação, não é que ele foi capaz de convencer ninguém a votar em ninguém, eles não têm essa capacidade. Muita gente fala o negócio da câmbio de analítica como se fosse uma poçãozinha mágica que você bota ali. Não, o esquema da câmbio de analítica, ok, ela de fato violou a privacidade de pessoas, por isso foi punida e coisa e tal, mas o que ela fez ali é uma coisa que já é muito comum no ramo de publicidade, todo mundo já sabe, é truque velho, não é nada, nenhuma novidade, não é nada assim super poderoso. O que ela fez foi simplesmente a questão de conseguir fazer a estratificação do público, sempre que você tem uma eleição, você tem o pessoal que vota no candidato A, o pessoal que vota no candidato B, e que não vai mudar de partido. Então não adianta você desperdiçar propaganda com essas pessoas, porque elas não vão mudar de voto. Agora, você tem uma turma que vota no A, mas não está tão certa assim, pode ser que mude de voto. Tem uma turma que vota no B, mas não está tão certa assim, pode ser que mude de voto. E aí, ou seja, esse é o pessoal que você tem que concentrar a sua propaganda. E daí o que eles faziam com aquela coisa da Cambridge Analytica era justamente identificar quem são as pessoas que estão em cada grupo desses. A gente sabe disso, por exemplo, neste momento agora, o Lula está querendo justamente aqui no Brasil focar em mulheres evangélicas e jovens, que é o público que ele vê como mais possível ele mudar do voto Bolsonaro para o voto Lula. E curiosamente, do ponto de vista do Bolsonaro, é mais ou menos o mesmo grupo. É jovens e mulheres, principalmente. Ou seja, é o pessoal que pode ainda mudar de voto, sair do Lula e ir para o Bolsonaro. Então, assim, houve esse caso da Cambridge Analytica? Houve. Houve impulsionamento pago pelos russos? Houve. Agora é um erro achar que há uma grande interferência nas eleições. E o pessoal ficou com esse negócio na cabeça. Ou seja, a grande interferência que eles conseguiram foi justamente essa. Foi colocar esse viruzinho na cabeça das pessoas de achar que um lado está sendo financiado pelos russos e coisa e tal sem nenhuma base disso. E aí, olha o que aconteceu. O que levou isso? Isso levou a que, na eleição de 2020, houvesse de fato uma interferência. Isso aqui foi uma interferência clara. Não foi algo escondido, não foi algo parcial, não foi algo pago com impulsionamento. Não. O Twitter ocultou uma história que era de interesse geral, que era de interesse de todas as pessoas saberem do que estava acontecendo ali. Houve, igualmente, uma surpresa de outubro do lado democrata, que foi o negócio do Rudy Giuliani lá com a filha dos... A filha não, né? O vídeo lá da... Ela interpreta a filha do Sasha Cohen, né? Que um vídeo meio constrangedor ali do Giuliani, que jogaram nisso daí, botaram ele como um pedófilo e coisa e tal. E isso não teve ninguém segurando, ninguém segurou essa parte aí. Mas do lado dos republicanos, a surpresa de outubro dos republicanos, o Twitter segurou, o Facebook segurou. E o que é mais crítico nessa história, né? Justamente quem pediu para o Facebook segurar essa história, segundo diz o Mark Zuckerberg aqui no depoimento dele, foi o FBI. O FBI veio com esse negócio. O mesmo FBI que fez lá a batida na casa do Trump, que a gente já falou no vídeo de ontem, totalmente ilegal, totalmente ilegítima, claramente pescando informação aí. Ou seja, o que a gente está vendo acontecer aqui? O pessoal plantou essa ideia de interferência russa, que não existe, os russos não têm essa capacidade, isso ficou provado com essa guerra na Ucrânia, os russos não têm capacidade de interferir na opinião pública dos países. Plantaram essa ideia e com isso eles tentam justificar ações que essas ações, sim, acabam sendo interferência. Isso daqui é você ocultar uma história com base na possibilidade dela ser falsa, sendo que agora a gente sabe. E na época também sabia que era verdadeira. Não foi um site, não fui eu falando isso, foi o Washington Post falando essa história do notebook do Hunter Biden. E tinha muita coisa comprometedora ali, coisas que poderiam ter mudado o resultado das eleições de 2020. Então, é muito preocupante esse tipo de coisa, sim, porque isso, sim, foi interferência no final das contas. E essa coisa toda está vindo à tona agora. Enfim, é preocupante esse tipo de coisa, não é uma grande novidade, como eu falei, todo mundo já sabia que isso tinha acontecido, que eles tinham ocultado essa história. Ninguém sabe se isso daí seria capaz também de mudar o resultado da eleição, mas que foi uma ação tomada com esse sentido, foi, eles especificamente tentaram segurar a opinião pública. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.